Olá, eu sou Henrique da Escola Parque Tudo, estou aqui com vocês com mais uma série do Ask Bike, mais um vídeo aí da série. Hoje a gente vai falar de substituição de pastilha de freio, uma manutenção relativamente simples e fundamental para o bom funcionamento do sistema de freio hidráulico. O foco dessa aula de hoje é basicamente fazer com que as pessoas tenham uma visão de como funciona para trocar a pastilha de freio e possa ir na segunda viagem, no dia a dia, fazer a substituição disso na rua. Alguns sistemas é necessário que você efetue a sangria, mas todos esses que estão aqui em cima da mesa não é necessário desde que tenha feito a manutenção previamente, antes do desgaste total da pastilha. Então, vamos lá. Hoje eu estou sem luva porque o foco não é uma manutenção profissional, uma manutenção doméstica. Então, eu estou sem luva, sem avental, porque provavelmente o cara não vai ter pedalando na bike e não vai usar avental. Então, é isso aí. A pastilha é fundamental para que os freios funcionem bem. Então, hoje eu tenho aqui um freio da Isran, um freio da Shimano e um freio da Magura na bicicleta, que é onde eu vou mostrar para vocês como fazer a substituição da pastilha de freio da forma mais fácil possível. Os ferramentos que a gente precisa basicamente para fazer a substituição disso é chave Torx, PP1.2, que é uma espátula para abrir os pistões, chave de fenda e uma Allen, uma chave Allen. Aí vai variar a marca, vai variar também o tamanho da ferramenta. Vamos começar pelo sistema da Isran, tá? É bem simples, eu preciso de uma chave Allen. Remova o parafuso de fixação, tá? Aqui. E as pastilhas estão fora, tá? Essa ferramenta aqui, ó, ela é para voltar os pistões para o lugar. Não sei se vocês conseguem ver lá dentro, mas os pistões estão um pouquinho para fora, ó. Vou fazer ele ficar um pouco mais. Tá vendo ele se mexendo aqui, ó? Eu estou apertando o freio só para vocês verem como ele se mexe, tá? Não precisa apertar o freio na manutenção de vocês em casa. Eu vou voltar os pistões aqui com a ferramenta para o lugar inicial deles, certo? Troco as pastilhas. As pastilhas estão aqui. É importante colocar esse suportezinho de ferro aqui em cima, porque ele funciona que nem uma mola, ó. Ele vai fazer com que as pastilhas voltem para o lugar e desencoste do rotulho. Então, se vier novo, troca, coloca o novo, não usa o velho, que ele pode estar cansado e dá problema. Coloco de volta. Coloco o parafuso. E... Voilá! Está feita a troca da pastilha do sistema ISRAM. E aí a gente tem o freio bom de novo, certo? Com as pastilhas, com as novas pastilhas. É super simples. Coisa de dois minutos você troca a pastilha de freio. Então, se você for fazer uma cicloviagem, leva a pastilha de freio reserva, porque dependendo do material que tiver atualmente na sua bicicleta, o material das pastilhas, eles podem gastar muito rápido. E se caso isso acontecer, você vai saber trocar a pastilha de freio e você vai também saber fazer a manutenção disso daqui, tá? No sistema da Shimano, basicamente a mesma coisa, parafuso de fixação. Removo as pastilhas. Aí eu volto o pistão para dentro com a mesma ferramenta. Tá? Voltei. Monta as pastilhas aqui. E aperto o parafuso de novo e beleza. Esse parafuso aqui não é para vocês migalharem de apertar, é só encostar. É uma copilha aqui, a gente põe a copilha e trava, beleza? Bom, eu mostrei para vocês como é que faz a manutenção fora da bike o freio. Agora eu vou mostrar como faz a manutenção na bike. Eu vou usar uma ferramenta totalmente doméstica, que é um canivete multifunções aí. Você pode ter o que você tem, na verdade, pode ter a função desta ferramenta aqui, que é a profissional. Nesse caso, ela está aqui, ó, no doméstico, tá? Mesma coisa, eu tiro o parafuso. Vou soltando o parafuso. Não é tão fácil soltar quanto com a ferramenta profissional, mas é removível também com a doméstica. Então, não tem problema nenhum. O sistema da magura, as pastilhas são magnéticas. Na verdade, o pistão, ele tem um imã. E aí, quando você tira a pastilha, ela fica colada, ela não cai por conta do imã. É importante que você coloque a ferramenta aqui, ó, no meio, tá? E volte os pistões com a ferramenta no sistema da magura. Não usa, igual eu fiz nos outros sistemas, tirar o pistão, tirar a pastilha e depois voltar ao sistema. Feito isso, é só puxar as pastilhas para fora. Elas não têm, como vocês podem ver aqui, elas não têm o arquinho de ferro, porque elas são de aço na parte de trás e o pistão de freio tem um imã. Então, quando eu coloco essa pastilha lá dentro de novo, ó, ela cola no imã e fica paradinha no lugar, tá? Isso é uma coisa que você leva a pastilha aí na viagem, na cicloviagem, e faz a manutenção tranquilamente na estrada. E garante o bom funcionamento do sistema. Bom, beleza. Apertei aqui, tá finalizada a troca das pastilhas de freio do sistema da magura. Bom, gente, o intuito desse conteúdo, desse vídeo, é basicamente mostrar pra vocês a simplicidade que é fazer a substituição da pastilha de freio, de um item super fundamental aí, super importante, pro bom funcionamento do sistema. É isso aí. Gostou? Quer saber mais sobre bike? Hashtag AskBike. Poste sua dúvida aqui embaixo no nosso vídeo, que teremos o maior prazer aí fazer um vídeo falando sobre ela. Valeu! E aí E aí